Diretor Laleinogba e Marrotu, o governo da CIA, adocam-se corrupção, colusão, non-nepotismo. Segunda-feira-neba-ertetieli, diretor Laleinogba e Marrotu, Labe, Christopher, Harry, Samson, Hatete. Governo da CIA tem que adocam-se corrupção, colusão, non-nepotismo. Tamba povo for fierato servi, la os oportunidade ba' corrupção. Decentralização, catac, nia iha fohorem, iha nabá, nia bele retan atendimento, nebe hanesan, uangira nia mai, iha capital dili. Se em quando nia i lomar, iha los palos iha nabá, nia la precisa tamba documento kikuanida, nia sai o si lomar, maito iha dili. En quando nia bele retan documento nebe hanesan, proceso nebe hanesan, iha, iha los palos. Ida ne makita bolo, descentralização, o in sa lori governação ne, habesik liu povo. Tamba ne, descentralização kapodo lokal, maka dalan único, diak ato se vi povo ne, ho diak liutan. Cristófer Heri Samson haktuir, governo da CIA tem que hakbe se governo bapovo, auto nuné bele servi ho eficiência no eficácia. Ho chuba okuna inserane bato mai dadakuné, favor ida implementa bua governação, mudar dalan único, ho di savi povo, e ho nação tambane la bele iha, caso corrupção itu amos la bele iha, tamba povo nia confiança o hin, bakar okun la osba hal o corrupção. Lori, lori, okunai idaba, babuka harikuniaan, babuka na povo nia osan, babuka ato hal o corrupção, hal o nepotismo. Tu ir plano governo da CIA se ir reforma husipartido senerte, nebe retan confiança husipovo iha eleição parlamentar tinang ne e ho, kadeira tolu nulo resim ida, no hal o coligas são hô pedê, nebe retan kadeira nen. Candido Alves, Marçal Fernandes, ba RTTL. Atu retan informação factuais non atuais, geta haluhan, inscreva, iha canal RTTL, hanehan butam notificação, fo comentario, no fahitutan, ba media social, siraceluk.